Fala, amigos! Volta novamente aqui com mais um vídeo. Tamo aqui pra mais uma presinha, tamo aqui com o PUBG Lite, enfim. Vamos cair aqui agora, né, no pecado. Enfim, vamos nessa e vamos ver o que vai dar, rapaz. Ih, rapaz, acho que eu tô caindo errado já, hein? Eu acho que já tô caindo errado, hein, seus cabeça de jaca. Enfim, mas vamos aqui pra mais uma presinha, rapaz. E eu caí errado mesmo, ó. Eu nem sei o que eu tô fazendo na minha vida, né? Só sei que eu tô caindo aqui no lugar do meio do nada. E vamos aqui pra mais um vídeo, né? E vamos ver o que vai dar. Hum, deixa eu ver. Lutezinho, eu quero lutezinho, rapaz. Só tem usezinha? Quero use não, rapaz. E use o quê? Uma dozezinha aí. Eu sempre gostei de dozezinha, rapaz. Sempre quis uma doze. Opa, red dot aqui. Milha de ponto vermelho. Opa, coletinho. Tem um colete e dois aqui, ó. Vamos pegar. Caiu errado já. Eu queria cair na treta, né? Mas já deu ruim pra nós aqui. Eu nem sei, né, onde é que é treta direito. Se eu meio leigo no PUBG ainda, né? Mas vamos lá, vamos vendo aqui. Que arma é? Será que essa arma aqui é boa? Não, tá lá pra cá. Espero que sim, né? Espero que sim. Deixa eu dar uns tirinhos aqui pra ver, né? Eu quero fazer o teste. É automática de rajada ela só, né? Deixa eu ver. Semi rajada, semi. Eu deixei a rajada mesmo, né? Só o semi rajada do tiro dela. Opa, passa aqui. Tem elemento por aqui do brabo, hein? Tá por aqui, parece, se eu não me engano. Ou foi atrás de mim, era boa. Opa. Dentro da casinha ali, ou foi impressão minha? Sei lá. O áudio tá muito baixo. Vou ter que aumentar esse áudio aqui. Opa, M24. Sempre gostei de um M24zinha. Opa. Tá onde? É bote. Eita, ainda tô opinando aqui só. Bota arma. É bote sim, rapaz. Bote. Ih, descarregada. Me dá um susto desse não, capiroto. Que susto, rapaz. Faça isso comigo não. Ainda bem que é bote, né? Senão a gente tá aflito também. Aqui pra cá. É, tamo bem, tamo bem aqui, né? Por enquanto é tudo tranquilo, hein? Quando a gente vê um play, a gente morre aqui no último vídeo, né? Mas é só os primeiros contatos aqui. A gente tá aprendendo junto, né? Vamos aprender junto aqui pra puf, puf, morrer. Vamos pegar o carrinho, ó. Ó que da hora aí. O carro não tem primeira pessoa, não. É só terceira pessoa. É terceira pessoa mesmo. Vamos cair. Vamos pra onde? Vamos pra cidade ali, né? Eu quero ver treta, rapaz. Olha lá, os carinhas tretando. Ih, rapaz. Virou o carro. Meu Deus do céu. É, será que é treta de bote? Chegamos. Ué, ué. É play mesmo se esconde atrás de árvore lá, ó. Fazendo zigue-zague. Hum. Tomou na jabiraca. Tava atirando em mim, tem mais tiro pra mim, parece. Ué, ele derrubou o outro cara aqui. Opa. Opa. Ué, de onde que tá vindo esses tiros, rapaz? É silenciado esse elemento, eu acho. Isso não é bote, né? Opa. É de lá longe, ó. Hum. Tá na cidade ali. Ele matou esse outro carinha aqui? Acho que sim, hein? Vamos pegar nosso carro e vamos pegar as coisas. Vamos ver se a gente acha um M4 aqui. Um SK também. Parando pro nosso carrinho. Opa, achamos o menos que nós queríamos, ó. O que é isso? Que lag foi esse? Até aqui tá lagando, rapaz? Aí não. Hum. É. Carregar nossa arma. Ele matou o cara também, rapaz. Era pra pegar skill pra mim. Fácil, né? Opa. É play mesmo, ó. Vai aí, amigo. Tomou na jabiraca. Vocês viram, né? Eu expliquei o que ele deu em mim. Tomou na jabiraca, rapaz. Foi quando tome na cabeça agora. CX. Hum. CX. Vamos lutar rapidão. Estamos fazendo o papel de Zé Lutinho aqui. Vento estendido. Não sei qual é o melhor. Vou pegar qualquer um aqui. Mochila 3. Eu tomei bala, parece. Já tava de LSR também. Não sei qual é o melhor. Opa. Acho que é bote. Ah, não. Pegou minha kill. Olha lá. Não, é play mesmo. Não, é bote, eu acho. Corre, não? É bote sim. Deixa eu ver o que ele tinha. LSR. Deixa eu ver o poder. Não. É semi-automática aquela lá, né? Com essa aqui mesmo. É. Deu bom pra nós, hein? Ainda bem. Vamos nessa, né? Tem ninguém mais pra ir na cidade aqui. Espero que eu não tenha me na cabeça. Depois que eu subi no carro. Pô, achei que eu ia tomar na cabeça. Hum. Falta 43 ainda. Estamos aqui andando meia hora de carro. Não achamos ninguém, hein? Que lástima, hein? Cadê esses elementos, rapaz? Cabeça de jé. Como continua andando aqui? Opa. Só fez eu falar. Atropelei um bote. Do nada. Ai, coitado do bote aqui. Eita. Eita, meu Deus do céu. Morri. Capotou. Ih, acidente na nossa frente. Já vê que ele não perdeu tanta vida assim, né? Estamos de rua. Estamos tranquilinho, tranquilinho. Eita, de novo, meu Deus do céu. Ô, MZ das copotagens mesmo, né? Você tá bêbado, MZ? Comprou a carteira, foi... E o carro vai explodir já, já, ó. De tanto dia eu vou capotar o carro. Deixa eu ver se tem carro por aqui. Não, é carro coisado, rapaz. E agora? O que a gente faz da nossa vida? Opa, tem um carrinho ali aí, sim. Humilde, né? Das humildades agora. Pegar o bugzinho. Não achei o drop de jeito nenhum. Opa. Já vi um carinha ali. Eu vou descer aqui, ó. E é play mesmo. Opa, acertei uma. Os caras levantam... Ah, tá de capa... Dei capa 3 nele. Ih, acabou de matar ele na nossa frente, meu Deus. Pegou meu kill praticamente, né? Roubou meu kill. Pô, que eu tinha dado capa nele. Ele levantou na hora. Nem sabia que tava com capa 3. E eu tô leigo aqui demais, ó. Ué, cadê esse outro cara ali? Ele for lutir lá, ele vai tomar na jabiraca. Ué, era bot. Ué, era bot. Sério mesmo que era bot, rapaz? Que matou o outro ali. Foi nem na cabeça. Eu vou lá. Era capa 3 que tava. Se não for capa 3, eu tô muito leigo, hein? Opa. Olha o outro aqui, ó. É, bot. Pô. Aí só tem bot. Aí sim fica sem graça, né? Mas é o que tem pra nós, né? Opa. Esse daqui, não sei se era. Tá com underline no nome. Pelo que eu percebi, parece que os botes nem tudo underline no nome agora. Eu acho que só impressão, só. Cadê o loot dele? Aqui, ó. Só impressão mesmo, só, né? Mesmo. Vamos looteando. De boa. Tranquilo. Pegar o coletezinho já que tá full, né? Vamos ver agora. Opa. Da onde? É bot? É bot, sim. Pô. Olha lá, underline no nome também, ó. Eu acho que são botes. Pô, é. E eu sou matador de bot, né? Mas é o que tem, né? O que dá pra vir. Opa, capa 3 mesmo. Eu falei. Mas eu não tinha dado capa 3 nele, não, rapaz. Era play esse daqui mesmo. Eu acho que eu miei só. Ele acertei no peito mesmo. Bot foi e matou o cara. Era play mesmo. Eu tava cheio de loot aqui, rapaz. Vamos usar aqui. É quando eu tomo aqui, né? Um campo aberto aqui, ó. Desse jeito. Não, eu tô de capa 3. Eu tô bem, então. Ih, rapaz. X1 aqui, ó. Nunca perdiz um X1, né? Perdi-se no... Acho que no PUBG X1. Nunca nem vi. Vamos ganhar essa. Mesmo com bota ou sem bota, gente, vamos ganhar. Mas é chato jogar com bota, hein? Porque você só fica andando. Opa! Olha lá. Carro pegando fumaça. Esse último aqui é play, sim. Destruíram o carro lá. Vocês viram, né? Pegaram o drop ali, parece. Opa! Não, eu achei que o cara tava lá, ó. Era bug de coisa de longe. Esse cara pode tá por aqui. Já deve tá safe também. Já deve tá na safe, né? Vamos aqui de novo. Pô, cadê esse elemento, rapaz? Eu tô de Zé Carrinho aqui, hein? Eu tô de Zé Carrinho aqui. Tenso. Tá difícil. Eu quero perder essa partida. Não quero ganhar. E puf, puf. Matei o cara e tô noivoso. Ganhar, vou ganhar, vou perder, vou ganhar, perder. Opa! Cadê ele? Onde é que ele tá? Ué, cadê esse cara? Ué! Nem vi, tá por ali ele, né? Atrás de um muro, algum lugar. Algum lugar ele tá. Pô, o cara tá me acertando o tirinho. Não tô nem vendo onde esse cara tá ainda. Eu tô cego. E o cego, man? Aí me cego, man. Cadê ele? Opa! Já tá... Ah, já vi. Eu acho que eu já vi. Tomar na Keota na cabeça. Tomou uma Keota. Ih, eu tô no gás. Perdi, rapaz. Não, 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 meu Deus do céu. Eu morri pro gás. Ih, rapaz, morri. Ah, não. Vacilei demais. Eu dei uma Keota. Eu não vi o gás, rapaz. O gás trollou. Não, não. Ah, que vacilão você é, miss. Você é um bestião. Você é um bobão. Eu dei uma Keota, né? Eu fiquei procurando ele. Porque o tiro... Ah, o som não é bem lá essas coisas. O som parece que vem da lá. Depois que eu achei ele, eu dei uma... Dei um capa nele também, hein? Dei um capa nele. Mas foi bom a perezinha, né? Pô. Eu acho um place faleço, né? Pô, aí sacanagem comigo, né? Faz isso comigo não, rapaz. Pô, nem vi que eu tava fora do gás. O gás, o gás... Culpa do gás, né? Se eu ficasse no gás, eu ia morrer de qualquer jeito. O gás ia muito dano aqui. Mas enfim, foi esse vídeo. Menino, se gostou, deixa só deixar o canal se não for inscrito. Então, é isso. Aí, menino...